É... Guilherme, vem cá Guilherme. Pronto? Charmosinho, né Carlinhos? É, acho que tudo bem, né Carlinhos? Charmosinho, todo mundo é charmosinho, né Carlinhos? Plino, bomba, tudo que volta é para esse cara. É... Tudo bom? Tem uma rodinha aqui, né Carlinhos? Cadê, Gerson? O Pael. Eu queria ver o pessoal dos primeiros aí, né Carlinhos? É... A Larissa escondeu, né? Eu ia chamar ela também, mas ela é que ela pessoalmente. Mas ela está se escondendo. Quero ver o Ricardo também. Um grande abençoamento do que a gente não tinha percebido. Esse rapaz aqui, gente, se você ver algum vídeo de maluquia, de doidíssimo, é ele que conta. Ele que apoia outros artistas, onde é que ele grava, não vai ter comentário? É... Tem um vídeo do Cicarena que está com mais doidíssimo, mais doidíssimo, né? É... Vai passar para 3 milhões. A gente tem um vídeo aí que dá 8 milhões. É tirado do YouTube. Disseram que eu que denunciava. Eu não sei, não. Ele não denuncia nada. Eu quero aqui, eu quero ser conhecido. Dinheiro muda a vida da pessoa para pior, gente. Mas é bom o dinheirinho, né? Para quem está ganhando. Vamos lá? É, Gleir, meu irmão, obrigado pelo seu passado com o meu irmão. E porém, obrigado pelo devido, meu irmão. É, eu até falei que o Gleir, meu irmão está com um lugar desse, não é? Mas, ele... É, é... Vamos parar aqui com meu amigo. A palavra para você, meu irmão. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Nexinho de Sousa. Quem quiser me seguir, eu vou pra ir pelaquele porção ali, tá bom? Nexinho de Sousa, eu não sei se você vai falar que tem história de minha família. era um cara que era bobo, né? O Rindon já encontra fogo, e se fogo faz como morrer na sua bosta, né? Gente, então, obrigado. Eu queria dizer pra vocês que eu adoro mesmo o filme. Quem quiser tirar a foto comigo, pode tirar de 50 centavos. É, é, é... Alô! Alô! Palma dentro da palmeira! Guilherme, alô! Galera, tudo bem? Quem diz é que vem no Facebook, na internet, Guilherme Miro. O Miro é desviadado, mas a Rindon já diz é Milos, Guilherme Miro. Pode adicionar lá. Vai! Eu queria... Eu vou dizer que o Guilherme Miro é bom, e eu gosto dele pra usar a carinha, e aquele cara lá, como é o nome dele, o Ralf Deixão. Eu quero que eu mostro isso. Ele viu o Ralf Deixão, ele viu o Ralf Deixão. Mas o Ralf Deixão está na cara. É, 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 é? Não, faz ele só usar a carinha, você só vê, vai. É, precisa lá. Presta atenção na expressão facial. Vou fazer aqui a expressão facial. É o jeito da carinha. Me enriadado, mas vou falar. Presta atenção. Começa na expressão facial dele. Presta atenção no jeito. É, é, é. Do jeito que o negócio... Faz logo, fiado. Você que está passando. Presta atenção na carinha. Meu tio, caiu o vestido. Ai, 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 ai. Fala na reprodução da carreira, galera. Eu estou com a carinha pra internar. O chãozinho, o Bacinho está no chãozinho, ele fez o circo em casa. Por que o circo em casa? Ele fica a casa, circo, não é? Ele tinha o cirquinho dele na periferia. Ele tocava o fome no circo dele, o outro foi roubado. E o Chãozinho, ele também, ele fez o mesmo trabalho que eu faço. Descursões, eu fico muito feliz, o Chãozinho, eu poderia ser um grande profissional, nunca existiu. Olha, é a vida toda, é a vida toda, tem uma plantação de maconha, que é o Chãozinho. E é muito bom, muito grande, e vale a pena apoiar o mundo, como é o Chãozinho. É sério, vamos bater palmas para o Chãozinho. Ele está fazendo o pré-carnaval aqui, o pré-carnaval. E o Corpo, ele está construindo o meu tempo, e hoje está, indo fazer essa plantação. Vamos bater palmas para o Corpo, 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 Gente, sorrisos, com a certeza que Deus abençoou, melhor ainda. Esse momento eu quero dedicar para uma pessoa, quero dedicar para o Senhor Jesus. Vamos bater palmas, e para encerrar, sapadão, coração machucado. Solta!